e ambos os aplicativos que eu vou te apresentar hoje que são dois ambos estão na história e dá para você ganhar dinheiro em dólar cinco vezes mais que o real só que deixando bem claro são aplicativos de renda extra então presta muita atenção você pode usar 100% o teu celular então faz o seguinte primeiro desce aqui embaixo se inscreve no canal ativa o sino caso você não seja inscrito para você receber todas as notificações do canal aqui do YouTube sobre os próximos conteúdos e as próximas lives que acontece toda semana aqui ao vivo Beleza ensinando o exato processo para tu de fato trabalhar 100% e viver na internet faz o seguinte comenta aqui embaixo também da onde você está me assistindo porque nesses aplicativos que eu vou te apresentar hoje nos dois embora seja lançamento os dois tem diversas formas de você ganhar dinheiro a maneira de saque é PayPal caso tu não tem a conta PayPal eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu te ensino a criar uma conta PayPal inclusive sacar da tua conta PayPal para o teu pics fechou sem contar os outros bônus que eu vou te entregar 100% gratuito nesse vídeo de hoje ainda então vem para minha tela mas antes se inscreve deixa o like se no final esse vídeo não fizer sentido não tem problema deixa o dislike no final para mim mas já garante o like para você não esquecer beleza vem galera aí o primeiro aplicativo o nome dele é o Mone Make lá na Play Store lembrando que o link de cadastro dos dois estarão em um único link aqui no comentário fixado você vai clicar você vai ser direcionado para uma página do meu blog você vai rolar para cima lá no rodapé tá o link do aplicativo um aplicativo dois e mais alguns bônus para você sem contar os outros bônus que eu vou te entregar no decorrer desse vídeo mas aqui de cara para você já tem diversas tarefas raspadinha loteria diária e loteria semanal são três formas de você ganhar dinheiro de cara nesse aplicativo aqui na parte do sorteio né mas tem a parte dos jogos por exemplo aqui ó vários aplicativos por exemplo jogo do dado o jogo da disse olha que o jogo de carro jogo de aplicativos de celular outros tipos de jogos que você ganha em gift card jogo de baralho olha aí aqui ó a quantidade de jogos que você pode baixar e você vai ser remunerado com renda extra tá bom o bônus dessa semana é quatro mil 350 dólares mas você pode participar desse sorteio tá bom como ganhar essa grana você clica aqui nessa opção e você vai saber como ganhar essa grana outro detalhe para você ganhar já te mostrei sobre os jogos já te mostrei aqui sobre os sorteios não baixou aqui você consegue ganhar certo já te mostrei sobre os sorteios por exemplo aqui a raspadinha vamos clicar aqui ó nós nós raspamos aqui só para você ver como que funciona como que é rápido eu ganhei aqui ó 1750 moedas se eu quiser ganhar mais eu assisto um vídeo e é esse vídeo nada mais nada menos que é um anúncio eu clico aqui inclui ou aqui pronto já ganhei moedas e subiu lá para mim vou raspar novamente e aí eu assim e assim eu vou ganhando moedas à medida que eu faço entendeu à medida que eu passo as raspadinhas outra forma de você ganhar dinheiro a loteria galera quando você clica você participa você escolhe a galera participando aqui ó olha a galera participando tá vendo e aí você adiciona ingresso e assim sucessivamente nesse aplicativo tu não precisa investir tá tem a loteria semanal que a mesma coisa e aqui galera você tem por exemplo o saque mínimo é $20 nesse no Paypal mínimo né melhor $10 e mínimo 10 e $20 você pode ver que eu eu já estou lá em cima com 10.500 moedas equivalente a um dólar. 70 eu posso sacar mas o saque mínimo nessa plataforma é você precisa clicar ali para saber já te mostrei 10 e 20 tá aqui tem outras formas você pode trocar essas moedas por exemplo o aparelho celular pela Starbucks você pode trocar na Amazon você pode trocar pela McDonald's você pode trocar na Netflix e assim sucessivamente outra forma de você ganhar dinheiro na plataforma mais moedas tá vendo aqui ó classificações de convite dessa semana recompensas de amigo você pode ganhar 150 dólares convidando pessoas é obrigado Vinícius convidar para poder ganhar não não é obrigado porém você potencializa a maneira de ganhar dinheiro nessa plataforma ofertas especiais mais mil dólares colocado à disposição check-in diário você clica aqui e você faz o check-in de hoje duas mil moedas eles me pagam somente por eu ter feito o check-in diário diário olha aqui ó até até 10 mil moedas no sétimo dia você ganha lembrando esse é um incentivo da plataforma poder te manter no aplicativo diariamente usando quando ele se mantém usando diariamente mais anúncio eles vendem para o Google mais anúncio vendendo mais dinheiro tu ganha você também pode ganhar duas mil moedas assistindo vídeos e assim sucessivamente três formas de ganho quatro formas de ganho aqui e os vencedores você participa do sorteio também galera olha aqui ó o sorteio é 28 mil dólares para dividir para essa galera esse aqui já ganhou oito esse já ganhou sete dólares tá sete mil dólares tá vendo aí ó isso aqui tudo é dólares a plataforma paga aqui são a galera que já sacou na plataforma entendeu aqui são as posições que eles ocupam atualmente aqui são os amigos que estão usando esse aplicativo você clicando nesses três pauzinhos aqui no canto superior direito esquerdo da sua tela aí você tem a política de privacidade o termo de uso política de privacidade de dados e a central de mensagem da plataforma aqui embaixo você vê a rede social dessa plataforma também eu tenho mais informações ainda para você para você cadastrar a sua conta PayPal lá em cima no quanto superior direito da sua tela tem um bonequinho você clica em cima dele você vai por exemplo minha conta PayPal você clica ali você vai colocar o seu nome completo na conta PayPal e o seu e-mail da conta PayPal tá lembrando se tu não tem uma conta PayPal tem um vídeo aqui embaixo o link de um vídeo onde eu te ensino a criar passo a passo aqui tem as informações da fatura os seus ganhos atualmente no aplicativo olha aqui ó em poucos segundos Olha a quantidade de moedas que eu já ganhei e a quantidade de dólares que eu já retirei que eu já ganhei nessa plataforma tá vendo então você consegue ver tudo aqui o registro de recompensa visualizar eu tenho um dólar.70 hoje e tenho 12 mil moedas e o meu código de convite é esse daqui agora eu vou te apresentar um segundo aplicativo top também que também está na Play Store mas antes veja esse recado importante presta muita atenção dá uma olhadinha aqui nessa quantidade de fixe que eu acabei de receber somente nesse mês de junho e julho Olha isso aqui galera 100% recebido no piloto automático esses resultados aqui é fruto de um único método que eu uso para ganhar em média 300 a 500 reais todos os dias no piloto automático usando 100% o meu celular conectado à internet o mais legal de tudo é que eu não preciso vender nada não preciso seguir pessoas não preciso indicar ninguém eu simplesmente configurei uma ferramenta no meu celular e que me possibilita ganhar de fato dinheiro no piloto automático quer saber mais faz o seguinte clique em saiba mais ou aqui no link abaixo e assista o vídeo que eu deixei disponível para você do meu amigo Samuel só que eu tenho que deixar muito claro para você as vagas estão praticamente esgotadas então assista a vídeo aula lá você vai ver mais provas de pagamento e vai ver o exato processo do que tu precisa fazer para ganhar dinheiro no piloto automático usando o teu celular cara essa ferramenta é febre nos Estados Unidos e acabou de chegar no Brasil então oportunidades só batem uma vez na porta clica em saiba mais e esse aplicativo que eu acabei de apresentar galera é o primeiro deles é o money mei que tá money maker esse é o primeiro aplicativo agora nós vamos ver o segundo aplicativo o segundo aplicativo é esse que você está vendo no canto superior esquerdo lute up ou lote o pior algo parecido aqui tem diversas formas de você ganhar dinheiro de cara tu já ganha 10 dólares que é equivalente hoje a mais de 50 reais na cotação que o dólar se encontra e aqui galera tem diversas possibilidades de você ganhar dinheiro por exemplo aqui abrindo esse livro você tem um guia e você usar o aplicativo aqui você tem uma roleta se rodando para o lado aqui ó puxando você tem uma caixa de presente pois você tem os reviews você tem as ofertas para serem completadas aqui embaixo tem outra roleta você ganha 100 pontos aqui tem outro tipo de jogos você ganha 750 pontos esses pontos é convertido para real tá bom aqui você ganha dinheiro com vídeos a 19 possibilidades para você ganhar dinheiro com vídeos esses vídeos contém anúncio à medida que tu assistir quanto mais anúncios então aqui você tem diversas ofertas por exemplo para você ganhar dinheiro com vídeos que tem jogos olha a quantidade de jogos melhor pesquisas para você realizar e a quantidade de pontos aqui tem vídeos por exemplo no mínimo 19 vídeos para você assistir com anúncios e quanto mais você assistir mais dinheiro tu ganha aqui tem as ofertas a serem completadas e essas ofertas galera tem patrocinadores gigantes por exemplo que tem esse jogo para você jogar da girafa já trouxe vídeo dele aqui no canal aqui tem por exemplo como patrocinador santander olha que é no mínimo dois patrocinadores top ofertas a serem completadas galera que surreal isso aqui ó santander tem o sx tem hbo em várias patrocinadores aqui aqui tem outros aplicativos que você pode baixar no mínimo 57 aplicativos e aqui você observa a quantidade de pontos que você ganha à medida que você executa essas missões tá pode observar aqui ó vários aplicativos inclusive aplicativos de banco outra oportunidade oferta santander novamente tá aqui como patrocinador olha a quantidade de pontos essa plataforma hbo tá dando cinco mil pontos santander 1500 pontos tá vendo então você pode baixar isso aqui executar essa missão que eles estão exigindo para você ganhar essa pontuação outras ofertas outras ofertas galera patrocinadores de todos os lados tá então é você que vai decidir se você quer isso para você ou não mas não parou por aí tem a opção de jogos games aqui ó e aqui você observa você baixa esses aplicativos por exemplo que os talimaster 75 pontos se você rolar para cima mais aplicativos tá vendo talvez aplicativos que você já usa aí que você poderia baixar por esse outro aplicativo aqui que você vai ganhar a pontuação que pode ser convertida para real depois você vem aqui e confere agora aqui no rodapé nessa opção Zinho do saco de dinheiro tem outras opções você ganha 1500 pontos executando essa missão free e aqui tem um tempo a ser executado tal 125 mil pontos ou 2500 pontos 5 mil pontos tá vendo aí ó 10 mil pontos tá vendo 25 mil pontos e assim sucessivamente tem a outra opção aqui de ganhar mais aqui você executa a missão galera aí você vai vir aqui ó você quer ganhar em gift card ou PayPal eu quero ganhar através do PayPal aí você cadastra aqui a tua conta entendeu o saque mínimo na plataforma e acima de um dólar um dólar hoje dá equivalente a cinco reais e alguns centavos tá vendo você preenche aqui a quantidade de pontos você marca que você quer receber em dólar coloca o teu e-mail PayPal e solicita o saque aqui confirmando aqui tem a página inicial aonde você tem várias opções o posto da plataforma política de privacidade aqui você sai do aplicativo tá vendo aqui você pede suporte aqui você completa seus dados e outro detalhe você pode ganhar também convidando referência aqui ó aqui você compre o seu link e você ganha 15% de tudo o que a tua equipe faturar nesse aplicativo e aqui você tem a lista das pessoas que você indicou e aqui tá as regras para você ganhar dinheiro indicando aqui no topo tem uma carteirinha de dinheiro tá vendo ali aqui mostra para você a tua pontuação a data que você se encontra atualmente e aqui mostra todos os dados necessários para você poder ganhar tirar essa grana da plataforma aqui é uma conta é nova assim que eu tiver prova de pagamento eu trago para vocês aqui então te apresentei dois aplicativos mas não parou por aí para você que chegou até aqui se você não se inscreveu no canal ainda se inscreve ativa o sino deixa o teu like e na descrição desse vídeo no terceiro link tem 11 top bônus para você 100% gratuito mas não parou por aí eu tenho que te mostrar algo surreal se você vir aqui no canal galera você vai ver que eu eu já estou aqui na execução de uma missão de execuções de várias lives semanais essa foi a primeira onde eu mostrei como eu ganhei 2005 dólares esse aqui eu mostrei como eu ganhei 10 mil reais em 28 dias sem investir nada essa outra Live eu mostrei como ganhei 55 mil e oitenta e nove reais também sem investir nada as lives ficaram gravadas na data de 25 de agosto de 2022 vai ter a execução da quinta Live aonde eu vou mostrar um faturamento de mais de 89 mil reais trabalhando 100% em casa conectado à internet usando um notebook ou um celular ou se você quiser saber o que é necessário você fazer para trabalhar assim como eu de casa e ganhar dinheiro todos os dias no piloto automático eu vou deixar para você a Live aqui vai vai ficar salva e a Live da qual eu estou falando para você é exatamente essa aqui você vai fazer o seguinte você vai vir aqui ó nesse Sininho ativo lembrete para você não perder a Live não perder e ser notificado pelo YouTube assim 30 minutos antes de eu entrar ao vivo então ó 25 de agosto 18 horas melhor 19 horas do horário de Brasília 18 horas aqui no meu horário então no seu horário aí que horário de Brasília serão 19 horas tá bom e não parou por aí galera tem mais bônus aqui aqui para você lembrando que as lives anteriores ficaram gravadas e elas estão aqui ó essa é a primeira Live essa aqui é a segunda Live essa é a terceira Live tá a primeira segunda terceira quarta Live já ficaram gravadas e nós vamos para a quinta Live que será no dia 25 de agosto de 2022 horário de Brasília 19 horas tá bom mas se você quer mais aplicativos de renda extra você quer aplicativos de aplicativo de renda extra eu recomendo você assistir esse vídeo aqui aonde eu mostro um aplicativo muito parecido com aquele aplicativo de dança aquele aplicativozinho de dancinha que vídeos curto aqui eu te mostro outro aplicativo que tu ganha de cara 250 dólares por simplesmente colocar um código lá dentro e abrir uma caixa de presente já de cara tu concorre 250 dólares esse outro vídeo aqui ó eu mostro como você ganhar dinheiro clicando galera em média 75 centavos de dólares apenas clicando ó eu espero muito que eu tenha te ajudado não perca as lives ao vivo os aplicativos em vídeos que eu compartilho com vocês aqui os vídeos de aplicativos sites plataformas são de renda extra mas as lives ao vivo eu te ensino a viver na internet então vai lá agora ativo lembrete eu te vejo às 19 horas horário de Brasília na próxima Live